Olá, pessoal! Sejam muito bem-vindos de volta ao nosso canal, o espaço onde exploramos histórias fascinantes e compartilhamos experiências únicas. Se você é novo por aqui, eu sou Adelaide, e hoje temos algo especial preparado para todos vocês. Nesta cativante jornada visual pela vida de Raivani, somos transportados para sua infância em Inzove, em Beia, na Tanzânia. Nasceu em 22 de agosto de 1993, Raivani, também conhecido como Raivani Shaban, revela seu amor precoce pela música, dominando instrumentos desde jovem. Essas raízes musicais, permeadas pela vibrante atmosfera de Inbeia, estabelecem os alicerces para uma notável carreira musical. Mergulha na transição de Raivani para a carreira musical, destacando seu triunfo numa competição de rap em 2011, durante a escola secundária. Ao juntar-se ao Tip Top Connection, em 2012, ele expande suas habilidades, molda sua identidade musical e se prepara para o estrelato. Esta fase não apenas o apresenta como um artista ascendente, mas sinaliza o início de uma jornada musical excepcional. A trama se intensifica quando Raivani assina com a WCB o Azafi Records, em 2015, liderada por Diamond Platinums. O lançamento de Kuetu, em 2016, o projeta para a Ribalta, não apenas na Tanzânia, mas em toda a África Oriental. A parceria estratégica não só impulsiona sua visibilidade, mas também o conecta na um trampolim para o sucesso global, marcando uma fase crucial em sua carreira. O enredo se desdobra para destacar o reconhecimento internacional de Raivani, com indicações no MTV Africa Music Award e a vitória no Betty Award em 2017. Esses feitos não são apenas marcos, mas testemunhos de sua ascendência no cenário global da música africana, consolidando seu status como um ícone quando Raivani funda sua própria gravadora, Next Level Music, sinalizando independência artística. Sua colaboração com Maluma, em Mama Tetema, em novembro do mesmo ano, se torna um sucesso global, certificado pela Raia EA, em 2022. Estes eventos marcam não apenas uma mudança de fase, mas também a afirmação de Raivani como um artista global e empreendedor. O pioneirismo de Raivani ao se tornar o primeiro artista da Tanzânia a se apresentar no MTV EMA e alcançar 100 milhões de streams no Boomplay. Esses recordes não são apenas números, mas testemunhos de sua influência global e da expansão dos horizontes da música africana. Na discografia diversificada de Raivani, destacando sucessos como Quetu, Natafu Takiki e colaborações notáveis como Salome com Diamond Platinums e Patate Patata com Rock e Coffee Olomide. Cada faixa é mais do que uma canção. É um capítulo edificando-o como uma força na música africana contemporânea. A trama chega ao clímax com a fundação da Next Level Music, revelando não apenas um selo, mas uma visão de legado. A saída da WCB Wasaf Records, em 2022, destaca seu compromisso com autenticidade e inovação. O legado de Raivani transcende prêmios. É uma narrativa contínua de resiliência, criatividade e impacto duradouro. Destacando a jornada excepcional de Raivani, não apenas como um músico, mas como um arquiteto sonoro e guardião do legado musical africano. Cada acorde, cada palavra e cada passo são contribuições valiosas para a rica tapeçaria cultural da Tanzânia e do continente africano. Os espectadores são convidados a celebrar não apenas o presente, mas a promessa emocionante de um futuro musical que Raivani, através de sua arte e visão, está ativamente construindo. Quero te lembrar que não se esquece de se inscrever no canal de Caminho Africano e compartilhar esse belo vídeo para seus amigos. Até no próximo vídeo!